Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas pra gente matar um pouco a curiosidade do que se passa na cabeça do tio Zag, como vocês pediram, o Gubi conversou com a Zag e eles liberaram uma cena inédita! E olha só, a gente vai ler ela pra vocês. Nasci pronta! Ah, tô gostando de ver, hein? E aí, eu vou até me alongar aqui, deixa eu aquecer um pouquinho a voz. Olha, pra dar uma mãozinha também, pra ajudar a gente visualizar melhor a cena e deixar ela bem guardadinha na memória, a gente convidou a Isabela. E pra quem não conhece ela, ela é do nosso fandom e é uma baita desenhista. Oi, gente! Eu já fiz vários desenhos de Miraculous e hoje eu tô super animada pra desenhar essa cena aqui pra vocês. Vem comigo! Vamos! Ah, é maneiro, Isabela! Eu já tô mega curioso! Na cena, a gente tem a Marinette, que obviamente é a Jéssica que vai fazer. Tem o Adrian, que obviamente serei eu. E tem a Tiki e o Pleg. Apesar de não serem os personagens deles, eu acho que a Érica e a Luiza vão fazer muito bem ainda. Você quer fazer a Tiki? Opa, falei primeiro! Isabela e Puglia, vê se você aprova, hein? Eu sempre sonhei em fazer o Pleg! Não fechou, perfeito! Então, vamos pra leitura e vamos acompanhar o desenho da Isabela também. No Jardim de Tuléri, Marinette vê Tiki devorando as galetes do piquenique de alguém. Reconhecemos as caixas da padaria de Dupinchen. Enquanto a última pessoa do piquenique vai embora, Marinette se aproxima cuidadosamente de Tiki, que continua se empanturrando. Tiki, você é um homem e as pessoas não podem te ver. Você não pode ficar aqui. Vem comigo! Tiki, para de comer e seu rosto volta ao normal. Desculpa, Marinette. Eu não consegui me controlar. Você tem que se controlar, Tiki. A minha família foi akumatizada e eu preciso de você. Você não tá vendo? Só tem mais um pedaço. Isso significa que se eu comer, não vai ter mais nenhum. A expressão de Tiki muda e ela fica com uma voz estranha. Oh, mas eu sei como conseguir mais! Eu sou o Kuwami da criação! Marinette entende e tenta parar a Tiki. Ai, não. Um Kuwami que tenta usar o seu poder sem o seu dono sempre causa desastres. Transformar! Plague não tira os olhos do galete gigante. Parece que a Tiki tá um pouquinho fissurada por doce de novo. Um pouquinho? A última vez que aconteceu foi há mil anos atrás, quando os humanos descobriram chocolate. E o que que aconteceu? Choveu mousse de chocolate por oito semanas, cara! Plague vê que Adrian parece preocupado. Ah, não precisa se preocupar. Existe uma razão pra sempre ter um Kuwami da destruição. Vamos, Adrian! Transforme! Tá legal. Plague, mostrar as garras! E fim da cena. Primeiro de tudo, palmas para a interpretação de Eric e Luiza que fizeram. Como Plague e Tiki. Arrasaram! Teve uma modulação de voz ali no meio. É porque o chocolate, ele mexe com as pessoas, sabe? Eu entendo esse sentimento. Então soube passar nesse momento, sabe? Eu tô chocada com essa informação da Tiki se transformando sozinha. O que que será que aconteceu pros dois serem automatizados ao mesmo tempo? Eita, esse deve ser um bocadinho. Nossa, quebradeira da padaria da Tiki. Ele queimou os pães. Sobre o episódio em si, a gente vai ter que esperar, né? Pra ver o que o tio Gloob e o tio Zag vão trazer pra gente aí. A gente vai ter que ficar na curiosidade. Eu confesso que tô mega ansioso. Mas também tô mega ansioso pra ver como é que ficou o resultado do desenho da Isabela. Acho que a gente pode conferir agora, né? Ah! Que demais, cara! Ficou lindo! Foi assim que eu imaginei a cena e resolvi aqui desenhar pra vocês. Pensa bem. Cat no ar comendo com a Tiki enquanto os pais da Marinette estão automatizados. Pode uma coisa dessa, gente? Pera aí. Pelo que eu tô vendo aqui, não sei. Posso estar vendo errado. A Tiki tá muito próxima ali do Cat no ar. E até onde eu sei, eles não se comunicam. Será que ela tá ali aproveitando uma comidinha só e o Cat no ar não sabe que ela tá ali? Ou será que a Isabela já criou no desenho dela uma teoria nova? Meu Deus, não acaba nunca! Em cima de um poder que a gente não sabia que existia. Agora, Isabela pode estar profetizando o futuro aí.